Olá galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo, sou educador de espanhol no Pré-Vestibular Popular Alternativa e agora eu vou conversar um pouquinho com você sobre leitura crítica. Bom, foi-se o tempo em que se exigia na prova de língua estrangeira aquela leitura gramatical, de decodificação e de tradução. Hoje em dia se exige uma leitura mais crítica, que envolva a interpretação e conhecimento de mundo. Um dos aspectos importantes na leitura crítica é entender o objetivo do texto. Não podemos pensar que os textos caem do céu já prontos. O texto é escrito por alguém, por algum motivo e com alguma intenção. Então algumas perguntas básicas que eu devo me fazer ao ler é 1. Quem escreveu? 2. Para qual público-alvo? 3. Por quê? Ajuda bastante se na hora de ler você lembrar de considerar o gênero ao qual o texto pertence. Que é o gênero, ou seja, a prática social. Qual prática social está ali? É uma receita de bolo? É uma notícia de jornal? É uma sinopse de um filme? Em geral, o vestibular cobra textos midiáticos. Na maioria das vezes publicidades, por exemplo. Temos que pensar o que está sendo vendido ali. Quais informações? De que forma? E a qual público se destina? Reparar bem no título do texto, na data de publicação, se possível, e na referência, ou seja, de onde o texto foi retirado, também podem contribuir muito para o entendimento do texto. E agora vou dar uma dica sobre os falsos amigos, que é como costumamos chamar nas escolas, ou os falsos cognatos, que também são os heterossemânticos. Lembrando que hétero é de diferente, e semântica é de sentidos. A semântica é a parte da linguística que estuda os sentidos das palavras. Na prova, costumam cair bastante os heterossemânticos, porque eles induzem ao erro ou a má interpretação do texto. Isso porque esse grupo de palavras apresenta uma grafia idêntica ou praticamente igual nas duas línguas, português e espanhol, mas apresenta sentidos diferentes, por isso falsos amigos. Um exemplo é a palavra rato, que significa momento. Um ratito, por favor? Então quer dizer um momentinho, por favor. É fácil de encontrar na internet várias listas dos falsos cognatos mais famosos, mais conhecidos. Para facilitar, uma boa dica é ler as palavras em contextos. Nunca lê elas separadas, sozinhas, descontextualizadas. Pelo contexto da frase, você consegue inferir melhor o significado e o sentido das palavras em espanhol. É isso, espero ter ajudado. Boa sorte na prova! Boa sorte na prova!